Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Digital Votes, exatamente isso agora com cartão físico e cartão virtual também é possível solicitar de graça, sem pagar nada é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo, parabéns sucesso no seu trabalho e outra não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço tudo de bom gente, mais uma conta digital agora a VOLTS é 220 VOLTS aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda uma conta digital que te dá um VOLTS exatamente isso cartão Mastercard internacional físico e cartão virtual dando maior segurança para você poder fazer suas compras com a conta digital VOLTS vamos conhecer um pouquinho o aplicativo VOLTS veja gente, quando você abre a sua conta a interface do aplicativo é essa que vocês estão vendo no vídeo olá Leandro seu saldo vai aparecer aqui ver extrato o que você deseja fazer PIX transferência pagamentos depósito convidar amigos agendamentos e sair do aplicativo se eu clicar por exemplo em PIX você sabe muito bem que você pode verificar suas chaves enviar o PIX através de CPF telefone e-mail chave aleatória junto a sua conta PIX até mesmo CNPJ tá certo? transferência para novos contatos pagamento de contas através da chave PIX ou ainda através de código de barras tá certo? depósito você pode ver depósito na conta VOLTS por boleto ou transferência digital convidar amigos agendamentos e sair na opção cartão você tem a opção de ver o cartão físico na qual aparece ativar em transporte em até 10 dias o prazo para receber o cartão cartão Mastercard que nem vocês estão vendo rastrear o cartão e ter a opção do cartão virtual por exemplo dados do cartão bloquear senha cancelar então tem aí também o seu cartão virtual VOLTS bem gente o banco é o banco 332 acesso soluções de pagamento aparece a sua agência número 1 conta corrente e seus dados pessoais tá? então só para vocês saberem sobre a conta VOLTS é isso que vocês irão ter junto ao aplicativo da conta de tal VOLTS e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também caso vocês queiram abrir uma conta de tal VOLTS eu vou deixar o link para vocês aqui para vocês abrirem a conta ter o cartão impresso cartão físico na sua casa e o cartão virtual dando maior segurança para compras eles tem um programa de Indian VOLTS que você compra nas lojas parceiras e ganha cashback de volta uma parte volta para você o cartão é internacional você pode usar em aplicativos no Brasil fora do Brasil em sites nacionais internacionais dando aí para vocês a possibilidade de usar o cartão onde você quiser a hora que você quiser e tudo isso sem pagar anuidade na conta tampouco para o cartão cartão sem anuidade físico e cartão virtual grátis também ou seja você não paga anuidade nunca na conta VOLTS não tem tarifa não tem anuidade para os cartões caso queira abrir a conta o link vai ficar aqui para vocês aqui embaixo do vídeo é só clicar você é transportado aí para a conta de tal VOLTS e abrir a sua conta rápido fácil simples assim lembrando que o cartão aí é novo cartão novíssimo com chip com a tecnologia contactless por aproximação Mastercard Internacional pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo vamos para os abraços então Humberto Cândido um grande abraço Rafael Vidal um grande abraço Marcos Putin um grande abraço Priscila Cardoso um grande abraço pessoal eu espero que vocês tenham gostado de vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço